Música Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem vindo. Misteriosa doença X poderá ser a próxima epidemia mundial mortal, alerta ao MS. Ah, antes de iniciarmos, se você for novo por aqui, que tal se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Somos buscadores de mistérios no YouTube Brasil, e para não perder nada, curta as nossas redes sociais, os links estarão na descrição do vídeo. A doença X é tão mortal e misteriosa que não sabemos nada sobre ela, exceto que pode ser a próxima epidemia global mortal. De acordo com especialistas da Organização Mundial da Saúde, o MS, o código doença X indica um patógeno que não foi sequer descoberto ainda, mas cuja ameaça iminente e inevitabilidade lhe garante um lugar na lista das doenças mais perigosas do mundo. A história nos diz que é provável que o próximo grande surto seja de algo que não vimos antes, disse o executivo-chefe do Conselho de Pesquisa da Noruega e conselheiro da OMS, John Arne Hottingen, ao portal Titelegraph. Como uma doença que nem existe pode ser considerada uma séria ameaça para a saúde pública, a melhor maneira de pensar sobre isso é que a doença X é um risco contagioso que ainda não descobrimos, mas que é praticamente certo. Por conta disso, precisamos estar preparados para ela, e a OMS decidiu incluí-la no seu plano de pesquisa e desenvolvimento para doenças prioritárias. Esse plano compreende um catálogo de possíveis epidemias futuras para as quais não possuímos suficientes contramedidas. Lançado inicialmente em 2015 e revisado anualmente, a OMS pede que cientistas concentrem seus esforços nos principais agentes patogênicos susceptíveis de causar surtos graves no futuro próximo, para os quais existem poucas medidas médicas, ou nenhuma. A lista, a revisão mais recente ocorreu em fevereiro, com especialistas concordando que as seguintes doenças são as que mais exigem atenção dos pesquisadores. Febre hemorrágica da Crimea e Congo, doença por vírus ebola, febre hemorrágica de Marburg, febre de massa, síndrome respiratória por coronavírus do Oriente Médio, síndrome respiratória aguda grave, doenças por vírus de Endra, HIV, e vírus de Nipah, NIV, febre de vale do Rift, e doenças por vírus Zika. Este ano, pela primeira vez, a OMS adicionou a doença X à lista, em um reconhecimento do fato de que é altamente provável que os outros patógenos que ainda não conhecemos se juntem a essa lista e se torne extremamente perigoso. Ao aumentar a conscientização sobre essa probabilidade, podemos impulsionar os esforços de pesquisa para combater ameaças desconhecidas e iminentes. O objetivo, segundo Rotingen, é garantir que nos planejemos de forma flexível em termos de vacinas e testes de diagnóstico, que funcionarão para qualquer um ou um grande número de doenças, sistemas que nos permitirão criar contramedidas de maneira mais rápida. De onde a doença X poderia vir? Ninguém sabe com certeza onde essa doença poderia aparecer, mas há uma grande quantidade de fontes possíveis, incluindo vírus existentes que adquirem novas virulências e sintomas, como Zika, até vírus manipulados que escapam de laboratórios ou são usados como armas biológicas e infecções transferidas de animais para seres humanos. Rotingen acredita que este último seja o cenário mais provável, à medida que o ecossistema e os habitats humanos mudam. Há sempre o risco de doenças brotarem de animais para humanos. É um processo natural e é vital que estejamos conscientes e preparados, disse. O mundo cada vez mais urbano e globalizado torna mais provável que novas doenças surjam e se espalhem. Não podemos ficar simplesmente de braços cruzados para essa possibilidade. O que você acha sobre esse assunto? Dê-nos a sua opinião e espalhe esta informação valiosa com os outros, para mais notícias do mundo dos mistérios. Aguardem até as próximas novidades. Como sempre muito obrigado por assistir. Se você gostou deixe aquele joinha para ajudar o canal, compartilhe nas suas redes sociais, e se for novo por aqui não esqueça de se inscrever. Transcrição e Legendas Pedro Negri